Oi pessoal, aqui quem fala é Tietchan Fe, do Instituto Ailton Santos, e eu sou a responsável atualmente por rodar o programa Bilingue em toda a educação infantil, que vai desde o infantil 1 até o infantil 4, e ano que vem também vai contemplar o primeiro e segundo ano do ensino. E aí, como funciona esse programa? Os alunos têm aulas diariamente em inglês, e além de estudar a língua, eles também aprendem questões sobre matemática, sociedade, música e arte. Com isso, eles acabam se desenvolvendo cognitivamente e também aspectos socioemocionais. Em nossas aulas, nós não trabalhamos apenas o inglês, trabalhamos também questões psicomotoras, questões sobre tempo, espaço, questões artísticas, musicalidade, tudo isso. Então, o que é que você está esperando? Vem fazer parte disso também. Vem ser bilingue.